Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia a todos aí, bom dia para você no Instagram, botinho para você no Word, Material, Outbook. Estamos aqui para mostrar para vocês aqui a promoção da virada de 2022. Eu sou Lourival Taborda, empreendedor digital e busco pessoas e empresas a escalar nas primeiras linhas do Google, escalar na web e estou a oportunidade novamente para o ano 2022, muito abençoado, muito próspero, porque tudo é possível aos que creem, ok? E você tem essa possibilidade de alcançar o seu objetivo, aonde você está, aonde você tiver, ok? Testando som, testando som, beleza? Estamos aqui, estamos aqui dentro do meu escritório agora e este ano vai ser o meu estúdio, alcancei esse objetivo na virada do ano. O propósito desse ano era o quê? Era colocar um produto na Hotmart, já tem um produto, já tem vários produtos dentro da plataforma que sou afiliado, já fiz dinheiro dentro da plataforma que já sou afiliado e eu preciso mostrar para vocês como afiliado e empresário. Então, eu estou colocando aqui este e-book disponível para vocês, o Mindset Afiliado Empresarial, entendeu? Mindset Afiliado Empresarial. Nós precisamos ser empresários, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ser afiliados. Em primeiro lugar, ser afiliados e ser empresários. Se você não é um empresário e quer ser um empresário afiliado, você tem que entrar na filiação para ser um empresário. Agora, se você é empresário e quer entrar no mercado digital, você tem que se afiliar a uma empresa. Então, daí você vai ser empresário afiliado. E a pessoa que não tem empresa e quer entrar no negócio digital, você vai ser afiliado empresário. Esse é o Mindset progressivo que eu estou mostrando aqui para vocês. E eu estou mostrando aqui para vocês aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, dentro de outro material, boot-book, como anunciar, não anunciando.